Opa, tranquilo? Eu sou o Static, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Boa, rapaziada, essa vez eu tô aqui pra trazer um vídeo onde a gente mostra um mod honrado aqui. 2 e 2, 10, Minecraft diferente aqui, certo? Então, Edu, hoje estamos aqui porque estamos com... Pra mostrar, tipo, um mod aqui de um desenho que eu assisti bastante. Eu assisti muito mesmo quando eu era menorzinho, tá ligado? Até hoje em dia eu assisto alguns episódios. Eu assisti o Static, mas as séries da Netflix que tem a ver também com o Inic, foi tão legal, eu gostei. Então, mas esse desenho específico eu assisti bastante, tá ligado? Rapaziada, que é os Jovens Titãs, mano. Jovens Titãs, só que é aquele de desenho mesmo, que é o novo, tá ligado? O novo. Sim, tem o novo desenho. E tinha o antigo, o antigo era da hora também, tipo, o desenho antigo. O antigo é o melhor, eu acho. Eu acho pouco, mas na minha opinião é o melhor antigo, hein, do que o novo, tipo. É, mas é da hora, é da hora. Então, a gente tem aqui, ó, algumas transformações. Por exemplo, a gente tem os heróis aqui que dá pra gente transformar no Robin, no Mutano, no Cyborg, na Estelar, na Ravena. Tem até o Kid Flash. Tem até o Kid Flash. Exatamente. Eu acho que é o Kid... Não, eu acho que é o Kid Flash, tá ligado? E também tem os vilões aqui, ó. A gente pode transformar tanto nos heróis quanto nos vilões. E eles têm os poderes aqui, tá ligado? Então, vamos começar já com o herói número 1, né, que é o famoso. Famoso. Ah, o top, né, da saga do Batman. Então, toma. Literalmente, a gente se transforma no Robin, tá ligado? Por favor, Static, não Robin, meu cajado. Ele, tipo, ele é todo HD, ó, se você for ver, ó. Se você for ver aqui, ele é todo HDzinho. Ele tem bastante força. Ó, é o bastão dele, né? Eu quebrei o baú! Boa, Static. Quer que eu... Pega aí, pega aí, pega aí. Valeu, valeu. Se dá que pode zero aqui. Ó, se dá que pode zero. Quer que eu peguei um creeper, alguma coisa pra você testar, Static? Pega aí, pega aí. Ó, eu tenho aqui... Dez, onze, tipo, ele aumenta um coração, tá ligado? Ele, tipo, dá um coração a mais. Deixa eu ver, vamos ver se não é mata. Vai, vai, vai. É dois hits. Dois tapas se mata, velho. É dois tapas, é dois tapas. E a gente tem muito mais velocidade, agilidade, tudo. Tá ligado? É verdade, você pula bem mais alto. Tudo, 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 ó. Tipo, os pulões gigantes, tá ligado? O Robin é da hora, mano. Aqui o Robin, aqui, ó. Brabo. A roupa dele é toda HDzinha, toda... Tá ligado? Top, top, top demais. Tem um bagulho aqui, beleza. Então, drop aí o herói número dois, Edu. Ó, esse aqui é legal, hein? Esse aqui, ó. Esse aqui, rapaziada, é o Mutano, mano. Olha que da hora que é o Mutano, mano. Eu acho que o Mutano é até mais bonito que o Robin, velho. Top, velho. Eu gosto muito do Mutano também. Mano, olha só o Mutano, tá ligado? O Mutano é brabo. Ele dá a mesma, tipo, quantidade de vida. Ele aumenta mais um coração, né? No nosso negócio ali, ó. E coloca um Creeper aí pra me testar. Pode colocar um Creeperzinho. Pode, pode, pode. Aqui, pronto. É, dois hits também. Dois tapas também, velho. Mas ele consegue transformar algo do tipo ainda nessa... Então, Edu, se eu não me engano, tem uns negócios aí no seu inventário que é um negócio meio verde aí, algumas coisas do tipo aí. Vê se você dropa pra mim, se tem alguma coisa escrita meio que com o Mutano aí. Tem alguma coisa escrita meio que com o Mutano aí. Vê aí se tem. Ah, tem uma... Deixa eu ver... Falar a verdade, com ele não tem, hein? Com ele em si não. Tem outros aqui, que é de outros heróis, assim, mas não tem com... Não, mas tem um bagulho aí, ó. Tem um que você esqueceu de testar. Tem um do Robin, que é esse aqui, ó. Esse é do Robin? Ah, é. O poder do Robin, não. Esqueci, verdade, ó. Vamos testar. Tem aí também, ó. Vamos testar. Tem isso aqui, que é o Robin Flat, que a gente taca. E ele volta pra gente? Não. É, ele é mais só taca mesmo, não. E esse aqui também é a mesma coisa, né? Eita! Nossa! Esse aqui a gente taca, mas ele explode, fi. Brabo. Não, esse aqui é da hora. Nossa, esse aqui é bom, hein, mas... Esse é malo, eu gostei, gostei. Então, mas o Mutano... Se não me engano, tem uma transformação dele aí, ô Edu. Tem uma transformação dele. Não, pior que... Tem, 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 tem. É um que não é... Não tá escrito nem vilão, nem coisa, mas é um transformação, é um bicho aí. Ah, tem. Esse mesmo, esse mesmo. Deixa eu ver aqui. Ah, leão, pode. Então, deixa eu transformar aqui, ó. Se eu não me engano, esse aqui é uma transformação... Uma das transformações do Mutano, tá ligado? Ele foi um leão muito bolado, mano. Então, eu... Mano, eu não... Eu posso tá falando bosta, tá ligado? Mas, eu... Olha! One hit! Olha, eu posso tá falando bosta, tá ligado? Mas, eu acho que essa aqui é uma das transformações do Mutano. Pelas características e tudo mais. Ele é todo verde, ele tem os olhos verdes. É, não, é literalmente. Porque, sempre que ele transforma, ele fica verde. É, então, qualquer coisa que ele transforma, ele fica verde. Mesmo se ele transformar num dragão, ele vai ficar verde, tá ligado? Então, essa aqui é uma das transformações do Mutano. E o Mutano aqui também, que é muito brabo, que eu acabei de mostrar pra vocês, tá ligado? Então, agora vamos para o herói do Bairro 3, que é o Ciborgue, mano. Olha o Ciborgue, que brabo, velho. Tem aí, eu dropei no inventário também, o Cyber Pool de Pord, é um negocinho. Uh, ele taca um bagulhinho, hein? Olha lá, explode, hein? Explodiu lá, eu toquei um negócio lá e explodiu, ó. Ah, verdade, mano. Que louco, está. Então, mano... Mas, mano, o Ciborgue, eu vou colocar uns creepers aqui, ele é muito top, velho. Tipo, o jeito ali... Cuidado! Cuidado aí, fi. É, dois hits também, eu acho que só aquela transformação do Mutano, que é mais forte que tem. É, o único que é muito, muito forte é o Mutano mesmo. Então. Que ele tenha transformação... Mas o Ciborgue, mano, o Ciborgue é muito da hora, porque ele é grandão e tudo mais, ó. Ele tem todos os aspectos do Ciborgue mesmo. Eu acho que é o mais bonito, né? Assim, tipo... Não, na verdade, o Mutano também estava bem da hora, mano. Pra falar a real, o Mutano estava bem top. Ah, não, mas eu acho, tipo... Já que ele fica grandão, tal, desse jeito, muito top, eu acho que é ele, hein, Scott? Ah, ele fica da hora, ele fica da hora, ele fica muito top. Deixa eu ver. Manda aí o herói número quatro, aí. Boa. Quatro e cinco deles. Isso, é a Estelar, rapaziada. Herói número quatro é a Estelar. Olha que da hora que ela é. Ih, ela é braba. Ela brilha tipo uma estrela mesmo, se você for perceber. É, ela é dois hits também, mas tem os poderes, ó. Tem Estelapodfly. Essa aqui, ó. Ó, calma. Ó, tá aqui, aqui, ó. Ah, você voa? Você voa. Eu voo? Não, 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 não. Olha lá, eu taquei lá, ó. Eita. Ficou grudado aí, eu não sei o que é, mas vou testar isso aqui. Também não sei o que é, não. Ah, isso aqui é uma bomba. Isso aqui já era uma bomba. Você voa? Aham, esse ali, esse outro poder já era uma bomba. É louco, mano. Você é um super pulo, é? É, eu tenho os efeitos aqui, eu tenho muito efeito. É, porque, mano, parece que você tá voando com esse pulo, é muito grande, velho. É tipo, ela tem um, meio que um flyzinho lá no desenho, tá ligado? Ela meio que dá uma voada. É, ela tem mira. E agora, a próxima é top, hein? A próxima é da hora também, ó. Tem aqui, que é a estelar aqui que a gente mostrou, né, bonitona. E a próxima é quem? Fiquei nada mais, nada menos que a Ravena. Mano, a Ravena é braba. A Ravena é braba, mano. Eu acho que ela é brabona, porque ela tem aquele estilo misterioso, tá ligado? Aquele estilo mais dark. É, é tudo que é dark, hein? É verdade, esse estilão dela, assim, mais dark. Então, ela é mais, tipo, mais dark, mais um bagulho mais da hora. Deixa eu colocar os creepers pra você testar o estágio. Tá, vai, coloca aí. Eu acho que deve ser a mesma coisa. Não, é um hit. Nossa, um hit, velho. É o on-hit. A Ravena não acha que é mais forte que todos, hein, mano? É porque ela tem uns poderes, tipo, mais característicos, tá ligado? Mais característicos. Mas você usou o poder dela ou não? Não, ainda não. Calma, ó. Tem esse aqui. Ah, esse aqui eu teletransporto, mano. Que top. Ele teletransporta, mano. Que louco, velho. Vamos, deixa eu matar esses bichos aqui. Eu teletransporto e esse aqui faz o quê? É, ficou aqui. Não sei. Tenta colocar um creeper aqui perto. Aqui, ó, tipo, perto. É, esse aqui não aconteceu nada, pra falar real. Oxi. Eita. Ah, eu quebrei aquele negócio e você se teletransportou. Calma, deixa eu ir de novo. É, toda vez que esse negócio cai, se ele cai em algum lugar diferente, eu me transporto. Olha que louco. Passa em cima daquele negócio ali, dentro do buraco. Desce, desce. Ah, pra mim não sai. Você ganha levitação. Eu ganhei levitação. Sério? Não deu nada, não deu nada, não deu nada. Senta aí. Aqui, ó. Calma, eu tinha conseguido, não sei como. É, mas eu não tô conseguindo mais, não. É, não sei. Mas a Ravena, de qualquer forma, ela é bem forte, tá ligado? Ela é bem fortes. A Ravena, né? Ela é mais forte de todas que tem. Ah, ela é braba, né, filho? Ela é braba demais. Tá, bora, bora pro próximo. Tem outro herói aí? Tem, tem, tem. O próximo é o herói 6 e agora só vem os vilões. Esse aqui é o Kid Flash, mano. Kid Flash. É uma corrida. É, ele é mais rápido que o normal, ele é mais rápido que o normal, com certeza. Vê se ele tem algum poder aí, não tem não, né? Não, o Kid Flash não tem. É. Dá um hit aqui. É, ele é bem forte, ele é bem forte, ele é bem forte, ele é bem forte. É, ele é bem mais forte que os outros. Ele é bem forte, exato. E agora é a seleção de vilões, acho que é o só. Então, a gente mostrou aqui agora, rapaz, é todos os heróis, que é o, desde o Robin até o Kid Flash aqui, que foi o Robin, o Mutano, o Leão Pode, que é uma forma do Mutano, o Ciborgue, a Ravena, a Estelar e o Kid Flash. E agora temos aqui a categoria de vilões, exatamente, mano. Temos primeiramente esse cara aqui, ó. Eita, ele é brabo. Eu não sei os vilões, sabe? É porque esse aqui é uns vilões do novo desenho, tá ligado? Do novo desenho, que é... Que é eles, tipo, mais tum, tá ligado? Ele parece fortão, mano. É, ele é fortão, tá ligado? Ele é fortão. É, tipo, de nome, de nome, eu não sei o nome dos coisas, tipo, não sei o nome dos... Como é o nome? Dos vilões, rapazes, mas se vocês souberem os nomes dos vilões, comenta aí embaixo pra mim, pra mim ajudar, pra saber o nome dos vilões aí, pra galera também saber, certo? Então a gente tem esse primeiro vilão aqui, que ele parece mais o Hulk, tá ligado? Ele parece mais o... Sei lá, o Quatro do Braço. É, eu acho que a especialidade dele é super força, né? Sim, tem ele. Também tem aqui, esse carinha aqui, que ele é meio que... Eita! Que aí? Mate, mate! Cadê, cadê? Coloca aí. Que isso, mano? Ele, tipo, é como se fosse um multiplicador, tá ligado? Que faz clones, ó que da hora, véi. Nossa, isso é muito roubado, tipo, se for atacar um inimigo, tá ligado? Você nunca vai saber o real, tá ligado? É, tipo, ele nunca vai saber o real, tipo, ele... Vai achar que não sabe qual que é, véi. Olha, e ele é forte também, hein, véi? É tudo um hit, ó. Ele mata o todo. Um tapa lá. Você tá matando três, dois, você não mata só um. Você mata três, dois, véi. Tá ligado? Tipo, quando ele bate, ele tem mais race, mais velocidade ao ataque. Esse aqui é da hora, mano. Ele é, tipo, um multiplicador. Esse é o multi-clone da sombra. Ele é, tipo, um multiplicador. Esse é o multi-clone e o outro é o super-força. Isso. Bora. Então, tem essa menininha aqui também, ó. Calma. Ó, toma. Essa menininha aqui, ó. Eu não sei se ela tem algum poder diferente, mas coloca aí os Creepers. É, essa aqui é um pouco mais fraca, ó. Se não me engano, é três hits. É, ela é mais fraca que o normal, hein, hoje. Se sincera. Ela é três hits. Não, na verdade, não. É, sim. Dois hits. É, se der hit-kill, ela mata de primeiro, ó. Mas esse tipo normal, eu acho que seria dois hits mesmo. Mas, de qualquer forma, ela é uma vilã bem da hora, ó. O rosto dela aqui, todo bonitinho e tudo mais. É, diferente. Eu nunca vi ela. É, então, nem eu nunca tinha visto, pra falar aí, ó. Mas, bora pro próximo vilão aqui, mano. Tem um vilão aqui, esse aqui também. Que ele é... Nossa, esse aqui é da hora, hein. Ele tem um olho só. Deixa eu ver. É, esse é forte. É, não. Na verdade, ele explodiu aqui. Ele não tem nada especial. É, ele não tem muita super-força também, não. Mas, de qualquer forma, ele é bem da hora, tá ligado? Uhum. É, ele é da hora. Ele não tem nada especial, mas é legal. Eu gostei. Ele é da hora, ele é da hora. Tá, beleza. Ele tem um olho assim, com só um, sabe? É, e se eu não me engano, mano. Esse aqui é o meio que o chefe dele. Se eu não me engano, tá ligado? Esse aqui... Chefe dos vilões? É, porque ele não deve ser tão forte nesse estilo de força, tá ligado? Mas ele... É, ele parece tipo aquele cara do X-Men. O cara que controla tudo, sabe? É, esse aqui ele plana, ó. Ele plana. Ele dá uma... Tipo, ele plana, ó, também. É, ele dá uma planada. Então. Eu não sei. É, conta aí, rapaziada. Qual que são as super... Você que assiste o desenho e tal. Quais são os superpoderes dos vilões, certamente. Porque aqui não mostra no... Mostra aí os superpoderes dos vilões, que vai ajudar muito. Na verdade, comenta aí quais são os superpoderes dos vilões, certo? Então, rapaziada, a gente mostrou aqui todos os heróis. Tanto do Robin, o Mutano, o Cyborg, a Ravenna, a Estrela e o Kid Flash. E também aqui a gente mostrou os vilões, tá ligado? Desse mod aqui. Mano, eu achei muito da hora. Se vocês curtiram, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, que é muito importante. Você gostou, Edu? Você gostou do watch? Eu gostei, mano. Eu gostei. Os heróis são da hora. Os vilões... Os portuguesinhos, gostei, gostei. Eu achei muito da hora. Então, gente. Se vocês curtiram, como eu já falei, deixa o like, se inscrever no canal, que é muito importante. Comenta aí embaixo, que eu me ajudou bastante. Também não esquece de passar na minha vida se você está mostrando na tela agora. E é isso, gente. Então é nóis. Valeu, falou, até a próxima e fui.